Então, quando eu cheguei no município, eu tinha passado por todas essas, né, pela Rio Dança, pela Ação em Cidadania, pela ONG Praticável no Morro dos Prazeres, em toda essa vivência e cheguei. Quando eu cheguei, como Cris, eu fui para Campo Grande. E quando eu cheguei em Campo Grande, gente, eu fui para uma escola que era, para eu chegar na escola, eu andava por terra, sabe? Não tinha chão asfaltado. E aí eu me vi numa condição tão desestruturada, tão sem condição, sabe? E que a pandemia de 2020, né, essa possibilidade dessas voltas sem condições, me remeteu muito ao meu início no município sem condição. E dentro desse sem condição, nasceu uma música que eu trouxe para vocês, dentro dessa história, tá bom? Que se chama O Grito. É assim. Canto a voz que cala a dor e o pranto Do sorriso que dança, que encanta, que embala essa doce ilusão Te espero e dou um salto Diz que a bamba me pega no mega escorrega Pra me segurar Nessa estrada, a poeira dança Vem, criança, brincar de ser, viver É vez de entrar, cala, não dá mais Dá luz pro berro, canta a voz que cala A dor e o pranto Do sorriso que dança, que embala, que canta essa doce ilusão Te espero e dou um salto Diz que a bamba me pega no mega escorrega Pra me segurar Nessa estrada, a poeira dança Vem, criança, brincar de ser, viver É vez de entrar, cala, não dá mais Dá luz pro berro, dá luz pro berro Que lindo Me emociona de lembrar disso, de lembrar desse momento De sem estrutura tirar, extrair o bom, extrair a beleza Extrair a poeira que dança Chegava imunda, em casa, né? Cheia de terra no corpo, enfim E... E isso Então era isso que eu quis trazer pra vocês Que no sentido de É possível se extrair a beleza Se extrair, né? Enfim, arte Do inóspito, sabe? Porque tem ser humano Tem gente É com gente que a gente lida, né? Então... 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 É... É...